Então aparentemente não pegou em ninguém né, não pegou em ninguém, toma ali, só quem reagiu quem estava de frente, um saiu correndo, o outro voltou para pegar alguma coisa que caiu, vai pegar a moto O que a gente pode comentar nesse vídeo aqui cara, qual o primeiro erro que você vê aqui, o primeiro erro que eu vi aqui é vigilante trabalhando na rua vigilante armado trabalhando na rua, talvez não sejam vigilantes né, talvez sejam policiais que estão fazendo ali uma segurança a gente sabe que algumas regiões, aquela região lá não liga muito para a lei, coloca vigilante para trabalhar armado mesmo na rua faz aquela segurança clandestina, ninguém se mete né, eu falo isso que eu fazia escolta e cara, tinha na época eu fazia escolta, há muitos anos isso né, a última escolta que eu fiz foi em 2010 por aí depois disso eu fui trabalhar internamente na própria escolta armada e não viajei mais mas tinha região que eu ficava de cara, eu falei rapaz, os caras andando de moto sem capacete perto da polícia, não dá nada, não tem lugar cara, que parece que não é Brasil né, parece que não tem as mesmas leis né então por isso que eu não fico impressionado, se eu ver uma segurança assim, vigilante trabalhando com arma né cara, você vê que o cara ó, o vigilante levanta e atira, por mais que não tá com roupa de vigilante né cara aqui ó, tá com a roupa, aquelas roupas operacionais que o pessoal que trabalha na rua gosta de usar né, pra fazer o serviço na rua mas não é vigilante trabalhando armado mesmo, não tem aquele uniforme, não tem, não é um vigilante de segurança privada de uma empresa de segurança, o uniforme tá né, você vê que é uma roupa preta igual segurança gosta de usar né o nosso amigo aqui falou que o que chama atenção é balaclava né, isso chama atenção, o pessoal trabalha à noite né quer esconder o rosto, é muito estranho cara, realmente vigilantes não são, porque vigilantes não trabalham na rua né aí o vigilante tem que ter o uniforme né, apresentado pra polícia federal ali o uniforme do vigilante, tudo certinho mas são segurantes de rua, mas armado, agora o que chama atenção é a troca de tiro né, o vigilante está armado e o nosso amigo aí descosta aí pra rua aí tranquilo, batendo papo, quanto mais quando vem moto com dois em cima mano moto com dois em cima não dá pra ficar descosta não, já virava de frente e já apontava a arma a moto veio, aparentemente dá a impressão que ela diminui a velocidade vê se você concorda comigo, a gente só pega um pedacinho né, mas certamente dá a impressão que aqui ela diminui a velocidade pro cara atirar, se o cara, você vê que ele olha o que está descosta, ele olha deixa eu botar aqui ó, estão conversando, ele olhou, olhou na direção da moto, mas não tomou uma atitude de mostrar que ele está em QAP ficou, facilitou pra eles, então guerreiro, na frente do perigo, na dúvida, já vira com a arma na mão, porque se ele puxar ele vai tomar primeiro a ação é muito mais rápida do que a reação, tá, a ação é muito mais rápida, então se você virou e apontou, ele não vai atirar porque se ele puxar, você tem a ação muito mais rápida do que a reação dele, então no momento que você estiver correndo um risco como esse guerreiro aqui está correndo, cara, não espere ele agir, haja você primeiro porque a ação é mais rápida do que a reação você já viu aquela, aqueles memes que está circulando na internet aí, que é legal pra caramba que o cara fica, ele bate na perna, bate no outro, os caras tentam bater nele, não consegue porque a ação, comprovadamente, ela é mais rápida do que a reação então se ele, nesse momento aqui, que ele percebeu, agora ele vai perceber exato o momento que ele percebe agora, soltou a fumacinha os caras vieram, se ele tivesse virado de frente e apuxado a arma cara, se o cara é do bem, ele vai passar direto com medo, trancando se é do mal, ele não vai puxar a arma pra atirar em você ou se puxar, você vai atirar primeiro do que ele, se ele mostrar a arma entendeu? Mostrou a arma pra você e já tomou, porque você já estava esperto nunca faça isso que esse guerreiro fez aqui, ó ficar descosta pra onde tem a circulação de pessoas e principalmente, se vê uma moto com dois em cima mano, aqui na região que eu moro, moto com dois em cima ninguém quer saber não moto com dois em cima, guerreiro ó, perna pra quem a gente quer, ninguém fica olhando não pra ver que tá tudo tranquilo, não moto com dois em cima, guerreiro quanto mais imagino que deve ter sido tarde da noite aqui, né que os guerreiros já estão, já tá sentado aqui, ó fumando cigarro, então possivelmente já é alta madrugada né, e possivelmente estão sofrendo aqui uma represária de algo que eles combateram durante a noite aí trabalho na rua é muito perigoso tá, e esses guerreiros aqui não tem garantia nenhuma por serem clandestinos eles não tem garantia nenhuma de uma empresa pra poder agir em favor deles juridicamente em favor deles se precisar de um apoio cuidados médicos se um desses aqui tomar tiro e precisa de cuidados médicos qual apoio, qual garantia que eles têm que eles vão ser cuidados, né por um acidente de trabalho desse aí, ó se é que você pode dizer que isso é um acidente de trabalho, né mas o vigilante ele tem seguro de vida ele tem plano de saúde, né ele tem o direito da empresa cuidar dele se acontecer algo parecido com ele ele precisar de cuidados médicos então trabalhar na rua é muito perigoso e você ainda corre o risco de perder o seu certificado e nunca mais trabalhar de vigilante já falei isso em outros vídeos mas agora eu quero saber a sua opinião e eu vou colocar a sua opinião e a sua pergunta na tela e a gente vai começar a interagir a partir de agora beleza? então esse canal aqui é feito da sua participação e é muito importante que você participe bem já chega desse vídeo aqui vamos pra sua participação aqui deixa eu ver onde é que eu parei aqui o áudio tá bom Ricardo Silva uma empresa nova que vai assumir o posto pode deixar de me recontratar por causa de uma falta guerreiro a contratação da empresa se ela vai querer um funcionário ou não isso aí é particular dela a não ser a não ser que tenha um acordo coletivo que colocou bem claro lá que quando for trocar a empresa a empresa tem que ficar com os vigilantes tem que fazer um acordo tudo isso em acordo coletivo que não é uma regra né que tem na maioria dos locais do Brasil mas se a sua empresa saiu a outra empresa assumiu ela vai ficar com alguns funcionários se ela quiser ela não tem a obrigação tá e geralmente ela não tem essas informações se você teve falta ou não o cliente pode passar pra ela ó eu quero esse aqui eu quero aquele aquele lá não porque ele faltou não deu justificativa e aí a empresa que tá assumindo ela atende as necessidades do cliente cliente que manda e vocês sabem disso né então ela já não tem essa obrigatoriedade a não ser salvo né que tenha um acordo coletivo que obrigue a recrutar todo mundo poxa às vezes a empresa ela tem um efetivo grande e tava esperando fechar um contrato pra enxugar a reserva e colocar esses caras lá então não dá pra ela contratar todo mundo eu falo isso porque eu já fui supervisor de uma grande empresa e passava muitas vezes por isso às vezes pegava um contrato novo a gente dava graças a Deus porque é poder esvaziar reserva e colocar esses vigilantes porque mandar embora não é legal pra empresa nem pra supervisão porque às vezes o cara é um cara bom de serviço você vai perder aquele vigilante depois você vai ter que contratar um cara e contratar o cara ruim sendo que você tem bons ali que você sabe que são bons então contratação pra empresa é uma oportunidade pra ela poder manobrar os seus vigilantes que ela já tem no seu quadro de reserva então ela não tá presa a essa obrigação de contratar ninguém a não ser que tem um acordo coletivo que explica ponto a ponto como é que acontece quando tem uma troca de empresa com contratos grandes boa noite guerreiro russa ceará francisco boa noite meu irmão vamos lá pergunta na tela lucas chaga souza edilan no carro da escolta armada em caso de multa na rodovia ou uma batida o prejuízo pago pelos agentes da escolta armada se você tomar uma multa quem paga é o motorista que está dirigindo no momento os outros ocupantes não tem nada com isso tá bom então quando você vai entrar no carro da escolta armada você vai assumir e fazer o checklist você coloca os nomes dos agentes naquela planilha muita gente quando você faz o curso de escolta armada na escolta armada no curso ninguém ensina sobre planilha tá no nosso curso de plantonista de escolta armada eu ensino a planilha mostro como preenche e te dou o modelo da planilha tá lá você coloca o nome dos agentes e tem lá o momento que você coloca o nome do agente que está dirigindo a hora que ele pegou o carro o KM inicial e o KM final quando você terminar de dirigir dirigir aqui 200 km um exemplo e tô cansado quero passar o carro ali você vai finalizar já tinha colocado o seu nome o nome do agente a hora que você tinha P o KM inicial agora vai colocar o KM final e a hora que você entregou o carro e na parte de baixo vai colocar o nome do agente a hora que ele assumiu o carro KM inicial beleza quando chega a multa vai chegar a multa vai mostrar lá a hora que foi tomada a multa e o local e aí o nosso amigo plantonista gente boa o que ele vai fazer chegou a multa na empresa ele vai pegar lá na planilha de missão daquela data daquela missão vai olhar quem é que estava com aquele carro qual a missão que aquele carro estava naquela data ah ela estava no carro X ela olha isso tudo pelo seu programa lá de escolta aí ele já identificou qual a missão que estava aquele carro agora vai olhar vai abrir o dossiê lá daquela missão documento daquela missão uma pasta todos os documentos daquela missão onde você botou ali os comprovantes a assinatura do motorista etc tudo as planilhas vai ali ele vai olhar quem estava dirigindo olhou lá ó quem estava dirigindo é o Lucas Chagas nesse exato momento Lucas Chagas pegou oito horas às nove e cinquenta e sete ele tomou a multa às dez e quarenta ele passou o carro quem é que vai pagar Lucas Chagas beleza então infração de trânsito tomou multa quem paga é aquele que estava dirigindo a empresa não paga porque ela não estava lá conduzindo o veículo então o escolteiro ele tem que dirigir né então o carro faz parte do trabalho dele ele recebe a mais pelo serviço que ele faz de escolta então identificou ali quem é que estava dirigindo o responsável do parque questão de acidente também a mesma coisa mesma coisa fez o acidente faz o boletim de ocorrência vai verificar quem é que cometeu o ocorrido ali quem estava culpado você vai ter que correr atrás ali como se você estivesse tomando conta do seu carro o cara estava errado você vai ter que fazer todo o procedimento com ele ali pegar a documentação dele tirar foto fazer boletim de ocorrência correr atrás passar para o seguro da escolta lá para a empresa passar para a empresa entrar em contato com o seguro tudo mais e aí comprovou que isso não tem nada a ver quem vai pagar o cara mas aí o seguro vai ter que correr atrás mas você tem que fazer aqueles trâmites de fazer boletim de ocorrência de tirar foto para comprovar que o cara estava errado por exemplo o cara bateu atrás de você aí o seguro vai correr atrás dele mesma coisa se estivesse com o seu carro agora você estava errado você bateu atrás de um carro por exemplo mesma coisa não você estava conduzindo o veículo e conduziu na forma incorreta por exemplo foi imprudente ou teve imperícia ali na sua condução você vai pagar como condutor que estava na rodovia ali responsável pelo veículo beleza espero que eu tenha respondido a sua pergunta se não respondeu pode perguntar mais abaixo preste atenção nessa informação importantíssima se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes se apresentando como a melhor opção eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais entrando aqui na descrição desse vídeo você tem várias promoções exclusivas ebooks e treinamentos gratuitos mas hoje entrando nesse link você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos é isso mesmo são três cursos três certificados com isso a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor inspetor chefe de equipe vigilante líder e muito mais o seu currículo ficará imbatível então entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe agora se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada preste muita atenção toda empresa de segurança precisa de bons líderes toda empresa precisa de um vigilante líder de um supervisor um inspetor alguém um profissional com especialização em liderança e pensando nisso para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso curso liderança e técnicas operacionais é isso mesmo curso liderança e técnicas operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus é só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade é a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder um chefe de equipe liderar uma equipe de segurança então não perca essa oportunidade o link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo certificado outra grande novidade aqui no nosso canal que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal se você quer fazer curso de vigilante extensão reciclagem posse de arma tem vários serviços aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal vigilante que é AP e se você entrar lá e contratar algum serviço daquele falar que você é inscrito aqui no nosso canal você vai ganhar um desconto super especial e se você é empresário também quer ser parceiro aqui do canal vigilante que é AP lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada é isso aí espero que eu tenha te ajudado de alguma forma se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like se inscreva aqui no nosso canal pegue o link desse vídeo compartilhe nas redes sociais eu vou ficando por aqui a você deixa um forte abraço fui até a próxima tchau